Fala pessoal, para vocês entenderem melhor sobre o ácido alurônico, eu vou explicar para vocês como é importante o seu médico saber precisamente qual deles tem que usar. Por exemplo, essa marca aqui é um ácido alurônico de médio peso molecular de origem sintética. Ele pode ser utilizado para o tratamento de tendinites, lesões ligamentares e também problemas dentro da articulação. Essa outra marca aqui é um peso molecular médio de origem sintética, só que ele tem um dobro de concentração que os ácidos alurônicos normais. Ele pode ser usado somente intraarticular, não pode ser usado fora da articulação. Ou esse outro aqui, que também é um ácido alurônico de alto peso molecular de origem sintética, utilizado dentro da articulação. Por isso, é importante seu médico sempre saber a diferença entre eles para uma indicação precisa.